Olá, vamos falar de esportes aqui na BocNewsTV. O novo presidente do Santos, Modesto Roma Jr., eleito no último sábado numa eleição histórica, toma posse na próxima segunda-feira. Todas as conversas sobre futebol já estão rolando. Por exemplo, Dagoberto Santos já foi escolhido e nomeado como novo diretor de futebol do Alvinegro Praiano. Ele, inclusive, tem uma reunião com o Enderson Moreira nesta semana, já para definir o planejamento do clube. Aliás, Enderson deve permanecer à frente do Santos, pelo menos no início da próxima temporada, já que o clube tem muitas dívidas, não tem muito dinheiro para ir até o mercado, também não há profissionais capacitados e de renome atualmente no mercado do futebol. O Santos precisa, então, correr para não ficar atrás no planejamento, já que Palmeiras, São Paulo e Corinthians já começaram a contratar. A eleição do último sábado, que começou no papel, era para ter começado de forma eletrônica, mas teve vários problemas, foi no papel, a apuração não demorou tanto e Modesto Roma Jr. conseguiu a liderança. Aliás, é bom também falar uma coisa importante, você que vê agora as imagens aí da eleição, do pleito, do Modesto comemorando, junto com seus correligionários. O Conselho Dereberativo do Santos será composto por três grupos que participaram dessa eleição, pelo grupo de Modesto Roma, pelo grupo de José Carlos Pérez e pelo grupo de Fernando Silva. Os grupos de Orlando Rolo e de Nabil Casnadar não terão presença no Conselho, porque não alcançaram os 20% dos votos, como diz o Estatuto do Clube. Fique ligado no nosso canal, não perca nenhuma informação sobre esportes, sobre a Baixada Santista, o Brasil e o mundo. Acesse bocnews.com